Queira a vista, o grego de conquista do sorridor A ordem do rei a navegar, e monopolizar, e rezar de animar Partindo pela vela, a chinescola, com o desejo de comércio As especiarias rainhas, e o ouro da África E depois o mundo se modificou, homens por um só de um sinal surgiu Em 22 de abril, quando ele avistou, se reencantou Em 22 de abril, quando ele avistou, se reencantou E lá de uma unidade, uma unidade, um paráris e um tropical Foi seu cabrão, foi seu cabrão que descobriu o Brasil Dois vezes chegou no carnaval, linda, então linda É tão velha, a verdade do céu, paráris e um tropical Foi seu cabrão, foi seu cabrão que descobriu o Brasil Dois vezes chegou no carnaval, linda, então linda Abençoada de tantos mil, de pera cruz de Santa Cruz, Brasil Iluminada é a nossa terra, o branco, o negro e o índio Dois vezes chegou no carnaval, dois vezes a nação E hoje a minha história é toda raça, convida a raça E canta a nossa história, só que há dois anos Ficou na memória, de uma outra estrela Eu quero mais, me der feliz hoje Salvando com a Iberra Vista Eu quero mais, me der feliz hoje Salvando com a Iberra Vista Terra Vista O branco do contexto do ensorio A ordem do rei a navegar, em monopolizar, riquezas animais Partindo pela vela xilestora, com o desejo de comercio As especiarias da índia, e o ouro da África E aí? Mas depois o mundo se modificou Olhos por instante, um sinal surgiu Em 22 de abril, quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril, quando ele avistou Se encantou Lindo 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 E aí? Palabal Lindo Tão lure Lindo Palabal Para de um chloro Palabal Lindo Lindo seco E hoje a minha história é toda raça, convida a massa e canta a nossa história. Só que a busca nos temos na memória, e logo a espera nosso amor e paz. Eu quero mais, me derrubar, salvando o Guaimbeira Brinz. Eu quero mais, me derrubar, salvando o Guaimbeira Brinz. Guaimbeira Brinz. Guaimbeira Brinz. Com o direito do conquista do ensorio. Guaimbeira Brinz. Ao ver o rei da velha, e monopolizar, e desajanar. Partiu a caravela de mistura, com o desejo de comer se adicionar. Guaimbeira Brinz. As especialidades da Índia, e o mundo da África. E aí? E hoje o mundo se modificou, com o histórico só de um sinal surgiu. Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. E aí? Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. E aí? 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 Apensoada de tantos mil, de Veracruz e Santa Cruz, Brasil, iluminada a nossa terra, o branco negro e o índio. Do favor, do favor! A origem da nação, e hoje a minha escola é toda raça, convida a massa, e conta a nossa história. São fiados, todos vivos na memória, e luta a esperança por o mar. Eu quero mais, me der feliz, oi, salvando o Guaibera Viz. Eu quero mais, me der feliz, oi, salvando o Guaibera Viz. Guaibera Viz, oi, 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 oi. Quero a mim, quero a mim! A ordem do rei é na velha, e vou monopolizar, e vezes a janear. Partiu pela vela xilistora Com desejo de comer se adora As especiarias da Índia E o ouro da África E mais depois o mundo se modificou Por histórias só de um sinal surgiu Em 22 de abril, quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril, quando ele avistou Se encantou Tão linda Tão lnã Fmara do setor Quau seu cabra? Hora seu cabra,itel descobriu o Brasil Nos więc aqui por no carnaval No linda Tão linda моей asSA do céu Fmara do setor Fala seu cabra Hora seu cabra,el descobriu o Brasil Nos więc aqui por no carnaval Em terra Ai, terra, abençoada de cantos mil, de Veracruz de Santa Cruz, Brasil, iluminada é nossa terra, o branco, negro e o índio, o país está na terra, e hoje a história é toda raça, ouvindo a massa, e cantando a nossa história, o som que é dos traducidos na memória, de luta esperança, eu quero amar, me pepperizou, chamando pai, vera, triste, eu quero amar, me pepperizou, chamando pai, vera, terra viva, terra, vista, com medo de conquista de sorridor, A ordem do rei a navegar, e monopolizar, e desachar em mar Partindo pela vela xilestora, com o desejo de comercio As especiarias da Índia, e o ouro da África E nós de todos o mundo se modificou, polis polisórdios que não surgiu Em 22 de abril, quando ele avistou, se reencarnou Em 22 de abril, quando ele avistou, se reencarnou E na calvira, calvira, para o setor de cá Com o seu cabral, com o seu cabral que descobriu o Brasil Hoje recebou o carnaval, e na calvira, calvira Para o setor de cá, com o seu cabral, com o seu cabral que descobriu o Brasil Nós recebou o carnaval, e na calvira, e na calvira Abençoada de tantos mil, de Veracruz e Santa Cruz Brasil Iluminada é nossa terra, o branco, o negro e o negro Do baguá, do baguá O origem da nação, e hoje a minha escola é toda raça Convida a massa e canta a nossa história São piados, somos vivos da memória Que luta a esquerda, nossa amor, vai, vai Eu quero mais, me der feliz, oi Chamando God, vai terra, diz, oi Eu quero mais, me der feliz, oi Chamando God, vai terra, diz, oi Do baguá, terra, diz, oi As especiarias da Índia e o ouro da África Mas depois o mundo se modificou Olhos por sorte, um sinal surgiu Em 22 de abril, quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril, quando ele avistou Se encantou Tão linda, tão linda, tão linda Para que o setor fica Foi seu cabrão, foi seu cabrão Que descobri o Brasil Nós pensamos que foi o carnaval Tão linda, tão linda, tão linda Para que o setor fica Foi seu cabrão, foi seu cabrão Que descobri o Brasil Nós pensamos que foi o carnaval Ai terra, abençoada de rádio 200 mil De terra, cruz, de santa, cruz, Brasil Iluminada é a nossa terra O branco, negro e o índio A origem da nação E hoje a minha história é toda raça Convida a massa E canta a nossa história São fiados, somos vivos da memória E luta, espera, nosso amor e paz Eu quero mais Me ter feliz Me ter feliz Sabado, vai ver a triste Eu quero mais Me ter feliz Sabado, vai ver a triste Terra, vai ter a triste Com o que nós nos levou A ordem do rei e a naverra E monoporizar E reza-se alemá Partir a canabela de mistura Com o desejo de comer As especiarias da Índia e o ouro da África E nós de todos o mundo se modificou Por escolho só de um sinal surgiu Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou Em 22 de abril, em 22 de abril Abençoada de tantos mil De Veracruz, de Santa Cruz, Brasil Iluminada é a nossa terra O branco negro e o negro A origem da nação E hoje a minha história é toda raça Convida a raça e canta a nossa história Só que a função nos fica na memória E luta a esperança Eu quero mais Me pertenizou Salvando o Guaibeira Tris Eu quero mais Me pertenizou Salvando o Guaibeira Tris Terra Vista Terra Vista Com o reino de conquista do desforidor Ao reino rei a lavela E monopolizar E desanimar Partir aquela vela de escola Com o desejo de comerciante Cala-me, cala-me, cala-me As especiarias da Índia E o ouro da África E nós que o mundo se modificou Olhos, todos, só de um sinal surgiu Em 22 de abril Quando ele avistou Se reencarnou Se reencarnou Glenda a palminar Cala-me, 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 cala-me direita, Palmol, cala-me Christ ou Cad Cauças E descobriu o Brasil, dois meses depois do Carnaval, a terra, abençoada de tantos mil, de Veracruz e Santa Cruz, Brasil, iluminada é nossa terra, o branco, o negro e o índio, a origem da nação, e hoje a minha história é toda raça, ouviu a massa, e canta a nossa história. Quando anda voce gostar, memória, diluda esperذه a terra, abençoada, e terá a vista, obrevo, que o Corneio Junior, ele sabe que a morte, ele sabe que a terra, reençoada, e mor是啊, e ouviu a Maria do Justo, Brasil, o 느낌 around, a alma cria e na terra, e moro atualizar, A igreja de animar Partiu a caravela de escola Com o desejo de comer se adianta As especiarias rainhas E o ouro da África E mais que todo mundo se modificou Por um histórico só de um sinal surgiu Em 22 de abril Quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril Quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril E mais que todo mundo se modifica Pois seu cabrão Pois seu cabrão Descobri o Brasil Nós pensos que for um carnaval Em 23 de abril E mais que todo mundo se modifica Pois seu cabrão Pois seu cabrão Descobri o Brasil Pois seu cabrão Em 23 de abril Abençoada de tantos mil Libera a cruz de Santa Cruz, Brasil Iluminada a nossa terra O branco negro e o índio Do bagó, do bagó A origem da nação E hoje a minha história é toda raça Convido a massa e canto a nossa história Só que a busca nos vivos da memória E luta a esperança Eu quero mais Me ter feliz Chamando o Caimera Brins Eu quero mais Me ter feliz Chamando o Caimera Brins Terra Brins A internavista Com o grito de conquista Do sorrido Ao meio do rei a laver E monoporizar E desanimar Partir a calabela de escola Com o desejo de comer se aliviar Carabelo, carabelo, carabelo As especiarias da irmã E o ouro da África E aí? E bateu todos os mundos que modificou Fora história só de um sinal surgiu Em 22 de abril Quando ele avistou Se reencarnou Se reencarnou E bateu a calabela E bateu a calabela Para o seu tropical Pois, seu cabrão Pois, seu cabrão Que descobriu o Brasil Dois vezes, seu foda o carnaval E bateu a calabela E bateu a calabela Para o seu tropical Pois, seu cabrão Pois, seu cabrão Que descobriu o Brasil Dois vezes, seu foda o carnaval E terra A terra Abençoada de encantos mil Que veram a cruz de santa luz Brasil Iluminada a nossa terra O branco, o negro e o negro Dois vezes, seu cabrão O país da nação E hoje a minha história É toda raça Com vida massa E canta a nossa história São piados, são os tempos da memória E luta a esperança Eu quero mais Me pertenizou Salvando o Guaibeira Eu quero mais Me pertenizou Salvando o Guaibeira Terra 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 O branco do conquista Do sorridor A ordem do rei A navelar E monopolizar E que se achar em mar Partir a calabela A China escola Com desejo de comer Se ali Carregado Carregado As especiarias Da irmã E o ouro da África E aí Mas depois o mundo Se modificou Fora história só De um sinal surgiu Em 22 de abril Valeria de estou Se encantou Em 22 de abril Valeria de estou Se encantou E aí Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Para que o setor Fica Pois seu cabrão Pois seu cabrão Que descobri o Brasil Dois vezes Se for no carnaval E aí Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Abençoada de cantos mil Salve-sewe. Minha E aí Salve-se Salve-se Minha 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 Continua pela vela gira estoura, com desejo de comer se alinhar. As especiarias da Ilha, e o ouro da África, e hoje o mundo se modificou. Pobre foi o sol de um sinal que surgiu, em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. Em 22 de abril, quando ele amistou, se reencarnou E dá um milhão, é tão belo, para em seu tropical Foi seu cabrão, foi seu cabrão que descobriu o Brasil Você chegou no carnaval, e dá um milhão, é tão belo Para em seu tropical, foi seu cabrão, foi seu cabrão Foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão A terra, abençoada de cantos mil, de Veracruz de Santa Cruz, Brasil Iluminada é a nossa terra, o branco, o negro e o negro A origem da nação, e hoje a história é toda raça Ouvir a massa, e cantar nossa história São viandos, são doce, consta a memória De luta, esperança, foi seu cabrão Eu quero mais, me pertene-me, hoje, chamando pai ver a vida Eu quero mais, me pertene-me, hoje, chamando pai ver a vida A internavista, com medo de conquista do insorridor A ordem do rei da velha Revoluporizar, regras de animar Partir a caravela de escola Com o desejo de comer se aliviar As espessarias da índia E o ouro da África E depois o mundo se modificou Olhos por sorte um sinal surgiu Em 22 de abril, quando ele avistou Se reencarnou E o ouro da África Para o setor ficar Pois é o cabrão Pois é o cabrão que descobriu o Brasil Nós recebemos o carnaval E o ouro da África Para o setor ficar Pois é o cabrão Pois é o cabrão que descobriu o Brasil Nós recebemos o carnaval E terra Abençoada de tantos mil De ver a cruz de Santa Cruz Brasil Iluminada é a nossa terra O branco, o negro e o negro Do baguado com a origem da nação E hoje a minha escola é toda raça Corpo e da massa E conta a nossa história São fiatos que nos picou da memória E ouro da estreia Eu quero mais, me termenizou Salvando com a Iberatriz Eu quero é mais Fiquei feliz Salvando com a Iberatriz A Iberatriz Com o tempo de conquista Doenço de novo A ordem do rei A navelar E monopolizar E exagerar Partir a canavela de escola Com o desejo de comer se aliviar As especiarias da Índia E o ouro da África E mais depois o mundo se modificou Olhos por sorte um sinal surgiu Em 22 de abril Quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril Quando ele avistou Se encantou E batem o rei São Deus Para isso eu tô ficando Pois é o Cabral Pois é o Cabral Que descobriu o Brasil Dois vezes chegou no Carnaval Lida Então lida Então lida Para isso eu tô ficando Pois é o Cabral Pois é o Cabral Que descobriu o Brasil Dois vezes chegou no Carnaval A terra Abençoada de cantos mil De Veracruz de Santa Cruz Brasil Iluminada é nossa terra O branco negro e o índio Do baguio Do baguio O origem da nação E hoje E hoje a história é toda raça Com vida massa E canta a nossa história São fiados anos vivos A memória De luta a estrela São fiados anos vivos Eu quero mais Me pertenizou Salvando o Guaipera Eu quero mais Me pertenizou Salvando o Guaipera Aplausos 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 Com desejo de comer Criado 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 Aplausos E o dono da África E aí Que mais Depois o mundo Se modificou Pobres Por o sol De um sinal Surgiu Em 22 Abril Quando ele Aplausos Se encantou Em 22 de abril, o poder me assustou, se bem cantou E na Paulina, é tão belo, para que o setor brinca Foi seu cabrão, foi seu cabrão que descobriu o Brasil Foi seu cabrão, foi seu cabrão que descobriu o Brasil Foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão Foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão Foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão Foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão Foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão Foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão Foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão Partindo pela vela de Lisboa, com o desejo de promesse As especiarias da Índia, e o ouro da África Mas depois o mundo se modificou, homens foi o sorte, um sinal surgiu Em 22 de abril, a Anelia de Estou se encantou Em 22 de abril, a Anelia de Estou se encantou E na Unida, é tão bela, para que o seu tropical Pois é o Cabral, pois é o Cabral que descobriu o Brasil Nós pensemos no Carnaval E na Unida, é tão bela, para que o seu tropical Pois é o Cabral, pois é o Cabral que descobriu o Brasil Nós pensemos no Carnaval, a terra Abençoada de encantos mil Que deram a cruz de Santa Cruz, Brasil Iluminada é a nossa terra O branco, o negro e o índio Do bagó, do bagó A origem da nação E hoje a minha história é toda raça Ouvir a massa, encantar nossa história São quem é gostando de gostar da memória De luta esperança Escudir, escudir É terra mais, imperfeições Chamando Pai Pela Tris É terra mais, imperfeições Chamando Pai Pela Terra viva Terra viva Terra viva O grego do corteja do sorridor Algo no povo Algo no rei Diabela Popoli Galen Em Partira pela vela A Chiris Prema Com o desejo de comer ciência Llo Algo Caporn As pesadinhas Baí Na Rio O homelo da África E aí Ele As vezes o mundo se modificou Olhe o istικém Só de um sinal surgiu Em 22 de abril Quando ele avistou Se reencarnou Em 22 de abril Quando ele avistou Se reencarnou E vai te ouvir É tão belo Para ser tropical Vai ser o cabra Vai ser o cabra que descobriu o Brasil Você recebeu o carnaval E vai te ouvir É tão belo Para que o seu corpo Vai ser o cabra Vai ser o cabra que descobriu o Brasil Você recebeu o carnaval E terra Abençoada de tantos mil Que dera a cruz de Santa Cruz Brasil Iluminada é nossa terra O branco, o negro e o índio Do favor, do favor A origem da nação E hoje a minha história é toda A raça Convida a raça E canta a nossa história Só que a bruxa nos temos na memória De luta a esquerda Eu quero mais A raça A raça Com o desejo de comércio É tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Tão linda 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 Para que o seu corpo Foi seu cabra Foi seu cabra Até descobriu o Brasil Nós pensamos que eu vou no carnaval E terra Ai terra Abençoada de cantos mil De pera cruz De santa cruz Brasil Iluminada é nossa terra O branco negro e o índio Do favor Do favor A origem da nação E hoje E hoje a minha história é toda a raça Convida a raça E canta a nossa história Só que a bruxa nos temos na memória De luta a estrada Nossa, amor Vai Eu quero mais Me ter feliz Rolando Sabando com a Imperatriz Eu quero mais Me ter feliz Rolando Sabando com a Imperatriz Terra A Imperatriz O branco do corpo E o chão do sorridor A ordem do rei É da verdade E monopolizar E que isso vai te animar Partindo pela vela Chiristola Com o desejo de comer Se adiantar As espessarias da Índia E o ouro da África E depois o mundo Se modificou Óbvio, estou e sorte Um sinal surgiu Em 22 de abril Quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril Quando ele avistou Se encantou E não me dará É tão belo Para isso é tropical Vai, seu cabrão Pois é o cabrão Quem descobriu o Brasil Nós recebou o carnaval E não me dará É tão belo Para isso é tropical Vai, seu cabrão Pois é o cabrão Quem descobriu o Brasil Nós recebou o carnaval A Eterna A Eterna Abençoada de tantos mil De Veracruz e Santa Cruz Brasil Iluminada é nossa terra O branco negro e o índio Do baguá, do baguá Do origem da nação E hoje E hoje a história é toda raça Ouvir a massa Encanta a nossa história São que é gostando Se gostar da memória De luta a esperança Eu quero amar Me pertene-lhe Chamando o pai Veracruz Eu quero amar Me pertene-lhe Chamando o pai Veracruz É a vida A Eterna Vista Com o tempo De conquista Do insolidão Alguém do rei A navegar E monopolizar E me desanimar Partir a calabela Chiristola Com o desejo de comer Chiristola Caralho 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 As especiarias da Índia E o ouro da África E aí Mas depois o mundo se modificou Fora história só de um sinal surgiu Em 22 de abril O anelio avistou Se reencantou Se reencantou Se reencantou E vai Calabela Calabela Descobriu o Brasil Dois meses Revolução O caralho A Eterna A Eterna Abençoada de encantos mil De Veracruz De Santa Cruz Brasil Iluminada é a nossa terra O branco, negro e o índio Do baguá Do baguá Com a origem da nação E hoje a história é toda raça Com vida nossa E canta a nossa história São fiados anos Vem com a memória E luta a esperança Por o país Eu quero mais Me ter feliz Hoje Salvar o Guaipê Eu quero mais Me ter feliz Hoje Salvar o Guaipê A Trinta Vai Queira a Vista Com medo de conquista Do insolidão Calabela Calabela Almeiro Venha A ver E monopolizar Regresa Te animar Partindo pela vela Chilestora Com o desejo De comércio Calabela Calabela As especiarias Da índia E o ouro Da África E aí E faz Depois o mundo Se modificou Homens por Só de um sinal surgiu Em 22 de abril Quando ele avistou Se reencandou Em 22 de abril Quando ele avistou Se reencandou E na Calabela Calabela Para que o seu Tô Vai Pois seu Calabela Pois seu Calabela Vem Descobrir O Brasil Dois Pesos Revolucar na Bala A terra Abençoada De tantos mil De velha cruz De santa Dois Brasil Iluminada É nossa terra O branco Negro e o negro De velha cruz Dois E hoje E hoje a minha história É toda raça Com vida massa E canta a nossa história São fiados Somos Vimos Na memória E luta Esperança Eu quero é mais Me der feliz Salvar no Guaibê Eu quero é mais Me der feliz Salvar no Guaibê A Tricada A Tricada A Tricada Com o levo De conflito Do ressoridor A ordem Dei a laver O imoroporizado E regras A Tricada Partiu a calabela As tiristolas Com o desejo De comer A especialidade da Índia, e o ouro da África, e mais de dois o mundo se modificou, homens foram só de um sinal surgiu, em 22 de abril, quando ele avistou, se reencantou. Em 22 de abril, quando ele avistou, se reencantou. E Rádio Rádio Calminão, reta o verão, carai do setor moral, foi seu cabrão, foi seu cabrão, foi seu cabrão, que descobriu o Brasil, em 2 meses o o carro do carnaval. E na vitória, é tão bela, a batata do céu, para de ouvir, vai chancar, vai chancar, vai chancar, vai pés de descobrir o Brasil, nós temos o reposo carnaval.